Tem óleo de soja em lata? Óleo de soja em lata? Aonde? Aonde você já viu um trem desse? Não existe isso mais não? Não existe não! Isso já ficou lá pelos idos do passado. É, idos do passado. Aonde que eu vou ficar com a cabeça? Entre as orelhas? Uma pessoa perguntar se tem óleo de soja em lata. Quem não sabe que não existe mais esse trem de óleo de soja em lata? Óleo de soja em lata? Não existe mais, não existe. Não, tô até repetitivo. Mas eu não vou ficar repetindo, falando que não existe óleo de soja em lata não. Porque todo mundo já sabe que não existe isso. Agora, a não ser que eu esteja redondamente enganado, quadradamente enganado. Mas eu acho que não, viu? Óleo de soja em lata? O que é que é isso? Nó! Aí a pessoa vai ficar rindo. Falar que existe óleo de soja em lata. Existe isso! A não ser que eu esteja meio assim, fora do tempo, desatualizado. Porque eu acho que não tem esse trem não, viu? Eu acho que não existe óleo de soja em lata não. Só em prástico, esses negócios de vidro. Garrafa de prástico. E aí E aí